Senhoras e senhores, bom dia. A audiência será realizada por videoconferência em função da pandemia pelo surto do novo coronavírus COVID-19. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Economia e Finanças para debater o tema Prestação de Contas do terceiro quadrimestre de 2020 em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, convido o senhor Julião para secretariar os trabalhos deste dia. Muito bem-vindo, Julião. Bom dia. Bom dia, presidente. Presidente, nós temos aqui o vereador Adalto presente em nossa audiência pública. Batista da Comunidade, o Carmonio Bastos, vereador Del Teruel, vereadora Elza, na presidência, Fábio Chirian, a Juliana Curzelho da Ativoz, e Carmonio Bastos, e presidente, assim que os demais vereadores... Michel Figueiredo, vereador dessa casa, e assim que os nobres vereadores entrarem na nossa audiência pública, será anunciado posteriormente. Obrigada, secretário. Obrigada, secretário. Vamos anunciar a composição da mesa. Sr. Bruno Mancini, secretário de Finanças de Osasco. Obrigada pela presença, Bruno. Carine Donizete Simões de Oliveira, subsecretária do Tesouro Municipal, que está online. e o nosso vereador Julião, que está na secretaria. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores. Elza Natal de Oliveira, eu como presidente, Fábio Chirian como relator, Ralf Rafael da Silva, membro, Batista de Souza Moreira, membro, Luiz Carlos Soares de Oliveira, membro. O senhor secretário já anunciou a presença dos senhores vereadores na lista de presença. Peço que todos tomem seus assentos em seus devidos lugares por videoconferência. O senhor secretário já anunciou os participantes da audiência por videoconferência. todos sintam-se como componentes da mesa diretora, dos trabalhos desta audiência. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício número 10 de 2021. Ofício 10... Ofício número 10 de 2021. Osasco, 11 de fevereiro de 2021. Encaminhamos um ofício fazendo a solicitação de agendamento de audiência pública da Secretaria de Finanças. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente solicitar os préstamos de vossa excelência no sentido de promover o agendamento junto à Secretaria de Finanças da Prefeitura de Osasco referente à audiência pública para a prestação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. Sugiro o dia 25 de fevereiro de 2021, no horário das 10 horas, com a transmissão do plenário da Câmara. A referida audiência pública será realizada de maneira virtual, a fim de cumprir as normas sanitárias impostas pela pandemia do Covid-19. Logo se faz necessária a disponibilização da estrutura técnica desta Casa de Leis, além da TV Câmara, para sua realização. E aproveitamos a oportunidade para reenterar nossos protestos de elevada estima e destina, destinta consideração. Assinado, a vereadora Elza Oliveira, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Ribamar. E foi protocolado esse ofício no dia 15 de fevereiro de 2021, na sessão de comunicação administrativa. E aproveitar o momento aqui para registrar a presença também da nossa nobre vereadora, Ana Paula Rossi. Obrigada, secretário. Na pessoa da vereadora Ana Paula Rossi, líder do nosso governo, eu gostaria de agradecer os participantes dessa audiência por vir de conferência, ao público, à imprensa, aos vereadores e autoridades que estão prestigiando essa audiência tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos também que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit Telecom, que é a antiga Cabo NET, e pelo site www.osasco.sp.leg.br. E nos próximos dias, o evento também estará disponível no YouTube. Os participantes dessa audiência poderão formular as perguntas por videoconferência e as questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Em primeiro, convido o senhor Bruno Mancini para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 10 minutos. Bom dia a todas e todas. Para mim é uma alegria sempre vir a essa casa. Já estive presente em muitas audiências públicas e discussões legislativas. É um prazer poder estar aqui, porque aqui eu sinto que estou na casa do povo de Osasco. Os vereadores representam o povo de Osasco e aqui, institucionalmente, é como a gente consegue chegar e conversar com toda a população de Osasco, e aqui está muito bem representada. Quero cumprimentar os membros aqui da mesa, a presidente Elza Oliveira. Agradeço pela sempre parceria e gentileza, o vereador Julião, todos os demais vereadores que estão acompanhando aqui. Na segunda da Karine, eu queria cumprimentar todos os servidores de Osasco que contribuem para esse trabalho que a gente está apresentando aqui hoje. Para mim é uma alegria sempre estar aqui, claro, como eu já disse, de poder estar discutindo com o povo de Osasco, por meio dos seus representantes eleitos democraticamente. Mas é uma alegria também porque é uma nova missão. A primeira vez que eu venho a essa casa participar de uma audiência pública, especialmente essa de prestação de contos, na condição da nova missão que o prefeito Rogério Lins me escalou. Eu fico muito honrado de poder estar conduzindo os trabalhos na Secretaria de Finanças. Eu sou servidor do município de Osasco, por muitos anos, e tenho a honra e a missão de trabalhar para conseguir manter esses resultados tão positivos que a gente vai apresentar aqui hoje e melhorá-los na medida do possível. Também é uma alegria estar aqui com novos vereadores, tanto a Elza quanto o Julião, são vereadores que representam a renovação, Adalto, Michel, que representam esse novo momento da política brasileira de renovação, e também dos vereadores de velha guarda, vamos dizer assim, com todo respeito e carinho que eu tenho, Ana Paula, Batista, Délvio, Alcarmonio está aqui também, Fabinho Chirian representando essa renovação, o vereador Josias e a Juliana Bativosa. Então, assim, é uma mistura de renovação com a tradição da boa política que a gente vem observando na cidade, Osasco tem crescido muito, então, para mim, é uma honra de poder estar aqui muito feliz com essa nova composição da Comissão de Economia e Finanças, vamos trabalhar muito juntos, viu, pessoal? E também estou muito feliz porque os resultados que a gente vem trazer aqui são muito bons, a gente sente que Osasco vive um novo momento, os resultados que vocês vão ver, a Karine, quem vai apresentar os números, demonstram o quanto a gente ajustou o caminho, isso é fruto de uma política de austeridade, de responsabilidade do prefeito Rogério Lins, o prefeito que foi reeleito e, ainda assim, manteve a saúde fiscal do município, não fez loucuras para se reeleger, fez tudo com muita responsabilidade e conduz os trabalhos de forma muito brilhante que tem repercutido em toda a cidade. O assunto que a gente vai tratar aqui é muito complexo, eu vou pedir muita paciência de vocês, não é culpa nossa, a legislação em torno das questões fiscais no Brasil é uma legislação muito antiquada, muito antiga, boa parte dela construída no período dos anos 60, a lei que rege a contabilidade pública é de 1964, então a gente precisa um pouco de paciência e a gente vai tentar, a todo momento, trazer isso da forma mais fácil para que não só os vereadores, mas toda a população possa compreender. É um desafio a gente poder empoderar a população da linguagem orçamentária, das questões orçamentárias, porque é ali onde estão todas as decisões, políticas, gerenciais, administrativas, é muito importante que todo mundo conheça essa legislação, a gente está começando agora o movimento de construção do plano plurianual para os próximos quatro anos, que vai de 2022 a 2025, essa construção tem que ser com a comunidade, tem que ser com participação dessa casa de leis e de toda a população, de forma direta, e a ideia é que a gente desmistifique a cada dia essas questões orçamentárias para que todo mundo possa participar, era a legislação que foi imposta para que poucos entendam mesmo do orçamento, toda essa codificação, toda essa dificuldade que tem, quando foi imposta, eu acredito que era para que afastasse o povo disso, e a gente tem um desafio aqui de aproximar as pessoas dessa linguagem orçamentária, de entenderem a importância de que é tratar do orçamento, essa comissão vai ser muito importante para a gente fazer esse trabalho pedagógico com a população, conto muito com vocês para a gente traduzir esses termos para o português, para que as pessoas entendam que os números que a gente está falando aqui são políticas de saúde, de educação, de inclusão social, de trabalho, de segurança pública, de esporte, cultura, lazer, e que a gente precisa avançar muito, não só nos resultados fiscais, como a gente vai ver aqui, mas nos resultados sociais, é um desafio que a gente tem de transformar esse potencial econômico que a gente tem, em tributação, de forma justa, para que quem recebe menos, pague menos impostos, e quem recebe mais, pague os impostos devidamente, para que a gente tenha recursos o suficiente para entregar as políticas públicas para todos os cidadãos daqui da nossa cidade. Esse resultado que a gente vai mostrar aqui, não é um resultado da Prefeitura ou da Secretaria de Finanças, é um trabalho muito brilhante que vinha sendo feito, tem que cumprimentar o antecessor e toda a equipe que continua lá, o Pedro que veio à frente da Secretaria de Finanças, esses resultados que a gente vai apresentar, representam o terceiro quadrimestre de 2020, então, se encerrou em 31 de dezembro, é um trabalho maravilhoso que foi feito por essa equipe, mas esse é um resultado do povo de Osasco, de todos os órgãos da administração pública, dessa Câmara que aprovou leis importantes, que autorizaram créditos orçamentários, e operações de crédito, de financiamento, que puderam garantir os investimentos, então, agradeço também a legislatura anterior que nos apoiou muito, assim como eu tenho certeza que essa nova legislatura vai continuar defendendo os interesses da cidade, as eleições acabaram, e agora eu escuto muito o prefeito Rogério falando que o partido de todo mundo tem que ser o partido de Osasco, e a gente vai defender os interesses de Osasco, cada um com a sua visão de mundo, com as suas opiniões, respeitando sempre democraticamente todas essas divergências, mas todo mundo com um objetivo só, que é construir uma cidade melhor. Agora, esse resultado é um resultado de todo mundo que trabalhou, que os empresários que conseguiram se reinventar ao longo da crise, que puderam, em momentos de muita dificuldade, por conta da pandemia do novo coronavírus, manter seus negócios funcionando, continuar empregando, continuar produzindo, se reinventando, as condições de tributação e de favorecimento de novas empresas, num novo modelo econômico, que também ajudou muito, e claro, cada um da cidade, cada cidadão que, com muita dificuldade, paga seus impostos e consome serviços e políticas públicas municipais. Esse é um resultado compartilhado. Eu queria passar a palavra para a Karine, para ela fazer a apresentação, se me permite, presidente, mas queria compartilhar com vocês todos da cidade de Osasco esses resultados. Muito obrigado, uma boa audiência para todo mundo, e aí a gente vai debatendo no final, depois da apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário de Finanças, Bruno Mancini. Nós iniciaremos agora a apresentação com a nossa subsecretária do Tesouro Municipal, Karine Donizete Simões de Oliveira, e antes eu gostaria de reforçar que no final da apresentação, nós abriremos para dúvidas, para questionamentos, e que a gente possa usar esse espaço para fazer sempre debates saudáveis. Karine, por gentileza, pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um novo desafio, uma nova legislatura, bastante rostinhos novos. Eu sou contadora de carreira aqui do município, e é sempre um desafio fazer a apresentação, trazendo, como o Bruno falou, tantos conceitos difíceis. Então, quero saudar toda essa mesa, todos os novos legisladores, saudar o público também que nos assiste pela TV. Eu tentei, como são bastante gente nova, eu tentei deixar ela mais didática, porque sempre nas primeiras apresentações de legislaturas novas, a gente esbarra com alguns termos técnicos que às vezes causam algumas confusões. Mas ao longo dessa legislatura, eu acho que nós vamos desenvolver nesse trabalho, a Secretaria de Finanças, eu também saldo o Bruno, meu novo secretário, que ele seja muito bem-vindo também, a gente quer desenvolver com ele, como eu já disse pessoalmente para ele também, a mesma parceria que a gente teve com os outros secretários que passaram por aqui, mais recente o Pedro também, e manter esse mesmo a relação de confiança, de parceria, que é muito importante. E assim com vocês também, com a Casa de Leis, como o Bruno falou também, que é a Casa do Povo de Osasco, e a gente sempre está aberto aqui a receber vocês por e-mail, pessoalmente, e são grandes parceiros. Foi uma parceria muito boa nessa última legislatura, a gente conseguiu aprovar bastante projeto, que trouxe bastante desenvolvimento para a cidade, um deles foi referente à operação de crédito com o Banco do Brasil, e a gente espera conseguir manter essa mesma parceria. Eu vou dar início aqui à apresentação, trazer o porquê dessa apresentação, e aí no final a gente bate um papo e tira as dúvidas. Obrigado. 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 Eu vou dar início à apresentação, eu tentei resumir bastante, para ficar um pouco mais fácil, mas a gente vai conversando, o Bruno está aí também para no final, a gente nos colocar à disposição para esclarecer. Então, a audiência é um instrumento de participação popular, garantido pela Constituição e regulado por leis federais. É uma forma da gente promover a participação popular no processo de decisão da administração pública. E qual o motivo para a gente realizar essa audiência pública? Tudo nasce na lei de responsabilidade fiscal. Como o Bruno falou, a lei que rege a contabilidade pública é uma lei da década de 60. Então, ao longo do caminho, os municípios foram se perdendo, com um gasto excessivo, um elevado endividamento. Então, lá nos inícios do novo século, no ano 2000, veio a lei de responsabilidade fiscal. E veio prezando principalmente por quê? Para quê? Pela gestão, uma ação planejada de governo, o equilíbrio das contas, uma melhor transparência do gasto público, e ela veio trazendo limites para que os municípios seguissem e conseguissem ter uma saúde fiscal, uma saúde financeira. Você vê que a maioria dos municípios, quando for apresentar mais à frente, quando for falar da nossa dívida, a gente vê que a gente tem dívida muito antiga aqui. E esse era o reflexo do país todo, na época, no início do ano 2000. E, a princípio, ela trouxe muita austeridade, mas ela foi necessária. Hoje, o Bruno pode até falar melhor, hoje a gente consegue ter uma saúde financeira, hoje ela é vista ainda com muitas regras, com muitos limites, que eles acham que pode até ser renovado. Mas, para aquele período que foi instituída, ela era muito importante. Então, a gente está aqui cumprindo um requisito legal, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal e com a Constituição. Então, ele fala, o parágrafo 4º do artigo 9º da LRF, ele fala que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 6.6 da Constituição. Então, a gente está cumprindo dois requisitos legais aqui, que é a própria Constituição e a lei de responsabilidade fiscal. E o que a gente veio apresentar? Então, quando foi criado a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 4º, ela diz que integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais e que serão estabelecidos metas anuais em valores correntes e constantes relativa a despesas, despesa, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida. Então, todo ano a gente apresenta, agora esse ano a gente vai apresentar o PPA. Então, a gente apresenta o plano plurianual para quatro anos e anualmente a lei de diretrizes orçamentárias que vai nortear a nossa LOA. E o anexo de metas, ele é o coração da LDO. É lá que a gente determina, direciona o quanto que a gente vai arrecadar, o quanto que a gente vai fixar de despesas. Então, a LDO vem para dar a diretriz da LOA. E tudo isso que a gente está apresentando aqui hoje, ele foi aprovado na lei de diretrizes para o exercício de 2020. Ele foi aprovado em 2019 para o exercício de 2020. E a gente vai avaliar se daquela previsão que a gente fez, se as metas que a gente estipulou, se a gente conseguiu cumprir. E o que a gente pretende demonstrar? É a compatibilidade do que foi previsto na LDO com a LOA, que os valores das despesas autorizadas na LOA poderão ser executados a partir da efetiva arrecadação da receita, de modo a assegurar a obtenção do resultado primário previsto na LDO. Quais são os objetivos do governo em estabelecer essas metas fiscais? Garantir condições necessárias para a economia cresça de forma sustentada, direcionando esforço para a preservação do equilíbrio fiscal dos municípios, manter a dívida pública em níveis aceitáveis e dar confiança à sociedade que o governo garantirá as condições necessárias à estabilidade econômica e ao controle da dívida. Então, as metas, ela vem com a lei de responsabilidade fiscal, ela vem com o governo delimitando alguns valores para os municípios e alguns limites para que se cumpram. E hoje a gente está aqui demonstrando que ao longo desses anos todos, a gente, principalmente nessa última legislatura, nesse último governo, que a gente vem, como o Bruno falou, apresentando números muitos bons conforme nos últimos anos que a gente já tem, a gente, eu acompanho esse crescimento, a Casa de Leis tem acompanhado, os vereadores da outra legislatura, eu acho que acompanharam também com a gente ao longo dos últimos quatro anos e Osasco vem demonstrando uma saúde fiscal boa, principalmente diante do cenário que a gente teve no último ano, que é um ano de pandemia, é um ano totalmente atípico, e a gente vai passar agora para apresentar essas metas, do que a gente previu, como que foi o comportamento da receita e como a gente está, como a gente finalizou o exercício de 2020. Então, essas são as metas, receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida. Isso a gente estabeleceu na LDO para o exercício de 2020 e a gente vai verificar agora o seu cumprimento. Eu trouxe alguns conceitos, porque sempre que é a primeira audiência de legislatura, às vezes eu não vou ficar lendo um não, mas eu vou deixar depois disponibilizada, vai estar na transparência também, alguns conceitos. Então, eu trouxe o conceito de receita pública e eu trouxe a própria receita de acordo com a lei 4.320, que ela se divide em receitas correntes, receitas de capital. A receita corrente é aquela oriunda da arrecadação dos tributos, os impostos, as transferências, as contribuições sociais, o serviço, cobrança de dívida e são elas principais, impostos e taxas e as transferências, cota parte CMS, PVA e FPM. E a receita de capital, que é aquela proveniente de bens e direitos, da realização de operações de crédito, de empréstimos, de convênios, contratos de repasse destinados às despesas de capital. Então, esse é o conceito de receita corrente de capital, porque a gente vai falar muito ao longo dos anos e nas próximas apresentações, e é o que está na lei, na lei 4.320, de 64. O Tesouro, ele determina que o orçamento seja consolidado, então é a Prefeitura, as autarquias, as fundações e a Câmara Municipal. Então, aqui esse orçamento, ele é consolidado, Prefeitura, Câmara Municipal, Instituto de Previdência, IPMO e a Fundação. Aqui, a gente traz o quanto foi previsto de receita para o exercício de 2020. 3 bi, 228, 026, 069. E a gente arrecadou 88% disso, que é 2 bi, 855, 078, 623. As receitas correntes, que são aquelas que são os impostos, as transferências, praticamente a gente cumpriu a meta, que foi de 96% do que estava previsto, que era 2 bi, 790, a gente arrecadou 2 bi, 689. Então, a gente chegou muito próximo do que foi projetado. Então, a gente cumpriu essa meta. Com as receitas de capital, grande parte desse volume que estava previsto era da operação de crédito. Mas, por conta até mesmo da pandemia, do cronograma de desembolso, acabou não realizando. Mas, o restante do que estava previsto para 2020 vai ser realizado em 2021. Mas, ainda assim, a gente arrecadou 38% do que estava previsto. Grande parte disso é da operação de crédito. Porque as transferências correntes, os contratos de repasse, nos últimos anos, eles não vieram conforme estava planejado. A gente tem a possibilidade de captação, faz os pedidos, mas a gente fica esperando também. Nos últimos anos, tem diminuído muito. Mas, de forma geral, o Bruno pode até afirmar melhor no final, que a gente sempre arrecada 10% menor de todo o orçamento. Nos últimos anos, a gente tem constatado isso. Mas, principalmente, em relação às receitas de capital. A receita corrente, a gente tem mais precisão. Tanto a equipe técnica da Secretaria de Planejamento, quanto a Secretaria de Finanças, acompanha muito a receita corrente. E aí, a gente consegue firmar valores melhores. Porque tudo é estimado. A gente tem as metodologias de cálculo, mas a gente sempre vem alcançando nas receitas correntes. Em 2019, a gente até superou essa expectativa. A gente teve uma receita extraordinária que, inclusive, superou. Mas, assim, é uma boa arrecadação. A gente considera a meta cumprida. O Tribunal de Contas acompanha com a gente também. E a única indicação que a gente justifica para eles agora é o não cumprimento da receita de capital. Mas, totalmente justificável. Porque, de acordo com o cronograma da obra, mas, ainda assim, e ainda vai ser repassado todo o valor. Então, é uma ótima arrecadação. A gente considera que, praticamente, a gente arrecadou 96% de tudo que a gente previu. Isso no consolidado. A gente vai ver, agora, os números individuais. Só do município mesmo, da prefeitura. A receita prevista era 3B132.071.065. E a gente arrecadou 2B763.344.321. A maior receita é a da prefeitura mesmo. Então, ela é muito parecida os percentuais com a receita consolidada. Então, a gente arrecadou 96% do que a gente previu de receita corrente. No próximo quadro, eu vou especificar um pouquinho melhor essas receitas. E as de capital, eu já expliquei. A de capital, a maior parte é a da prefeitura também. São os contratos com o PEMAT, que é o programa de modernização da área tributária, uma concessão de crédito pelo BNDES. e a operação de crédito do Banco do Brasil para várias obras na cidade. Mas essa a gente vai concluir a partir de 2021. Então, é por isso que a gente alcançou 88%. Mas é uma meta muito boa. A gente considera números muito bons de arrecadação no município. Mesmo com todo o cenário de pandemia, a gente conseguiu atingir a meta de receita. Aqui é a evolução das principais receitas. São números consolidados aqui também, mas a gente vem trazendo o IPTU, o ISS. A gente vê um decréscimo aí no ISS em relação a 2019, mas é porque em 2019 a gente teve uma receita extraordinária. Foi feita uma auditoria com os impostos do Banco Bradesco e aí teve uma diferença de 141 milhões, que era de alguns anos na forma de tributação e por isso que teve essa elevação em 2019. Então, a gente considera que ele continua um número bom em 2020. O ISS é o nosso imposto que mais arrecada. O poder de arrecadação do município ele é muito bom. E a gente tem isso nos últimos anos com a vida de muitas empresas, mesmo com a lei de redistribuição, os bancos continuam ainda recolhendo o ISS no município. Então, assim, é uma forte arrecadação. O nosso IPTU também. Aí a gente vê queda mesmo só no ISS, mas em relação a 2019 a gente não considera que é queda porque teve uma receita extraordinária. E de maneira geral, as receitas cresceram 7,73. O que eu acho importante trazer aqui também? Outras receitas correntes, ela tem receitas do auxílio que o governo federal encaminhou ao município. Então, aqui a gente tem 78 milhões que o Osasco recebeu do governo federal, uma parte direcionada à Covid, o restante para as ações no município, e em torno também de 15 milhões do governo do estado. Então, todas elas estão classificadas como outras receitas correntes. Então, a gente tem um aumento aí de 14,35. A saúde também do município, além da gente ter uma arrecadação boa, a gente teve esse auxílio de aproximadamente 100 milhões de investimentos principalmente do governo federal e do governo estadual. O do estadual, ele era privativo da Covid, ele era destinado totalmente à Covid, o do governo estadual. O federal, somente uma parte, em torno de 10 milhões foi direcionado, mas a gente poderia usar todo ele. Então, isso ajudou bastante também num período difícil ao longo do exercício, que foi o mês de abril e maio que a arrecadação teve baixa. Mas Osasco, surpreende, é um município muito bom, tem um poder de arrecadação muito grande e veio recuperando ao longo do exercício e a gente conseguiu fechar com um número muito bom de receita. Então, em relação, mesmo com pandemia, recebendo o auxílio, mesmo não tendo a arrecadação extraordinária que teve em 2019, a nossa receita, ela cresceu 7,73%. Aqui também é conceito, então, a primeira meta é uma meta que a gente considera cumprida, porque ela chegou muito próximo do que a gente orçou, só não chegou no capital. E a segunda meta é a meta de despesa, o quanto que a gente tinha disponível para gastar e o quanto, e como a gente trabalhou com esse orçamento num ano atípico também. Então, aqui é conceito, que é despesa pública, aqui, assim como as despesas, as receitas, as despesas também são classificadas por categorias, corrente e de capital, de acordo com a lei 4.320. Então, despesa corrente é aquela destinada ao gasto com o pessoal em cargos, juros em cargos da dívida, material de consumo, serviços em cargos diversos, ou seja, o gasto da manutenção das atividades do projeto, é o custeio da máquina pública, que são realizados através das despesas correntes. E a despesa de capital é aquela destinada a investimento com obras e instalações, com aquisição de equipamentos, materiais permanente, concessão de empréstimo, amortização de dívida. Aqui, as nossas receitas de despesas de capital são as de investimento e de amortização de dívida, são essas que a gente utiliza. E aqui, a despesa consolidada. Aqui, a gente tinha disponível para utilizar no orçamento 3 bilhões no orçamento consolidado aqui, que é a Prefeitura, a Câmara, a FITO e o IPMO. 3 bilhões, 425,194,598. A gente efetivamente utilizou, que é com base na despesa liquidada, que é aquela que realmente aconteceu, que está atestada, que é a despesa efetiva, de 2 bi, 679,145,554. Ao longo do ano, assim que começou a pandemia, a gente fez o contingenciamento em torno de 254 milhões do orçamento e mês a mês, através do CAD, que é o Comitê de Avaliação da Despesa, iam sendo liberados alguns valores de acordo com a arrecadação. Então, sim, foi um trabalho muito grande no exercício de 2020 para a gente cumprir, conseguir, com a arrecadação que entrou, aquelas vinculadas, continuar mantendo, além do custeio normal, já da máquina, honrar os pagamentos das dívidas, tudo aquilo que estava previsto e ainda fazer os investimentos necessários no enfrentamento da pandemia. Então, a gente teve um rigor muito grande nesse último exercício, principalmente também porque era o último ano de mandato e a gente também, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, também a gente tinha o cumprimento do próprio prefeito, que é o artigo 42, que ele tinha que ser cumprido também. Então, a gente conseguiu aplicar as ações da COVID, fazer os investimentos necessários e de forma controlada. Então, do que estava previsto de despesa corrente, a gente liquidou 86%, porque, você viu, se a gente controlou a receita, teve uma boa arrecadação, a gente foi também fazendo a equação, o equilíbrio com a despesa. De maneira geral, a gente liquidou 78% do que eu podia utilizar. Por quê? Porque eu tenho que ver o que eu tenho de receita. E a receita não é eu pegar tudo o que eu arrecadei. Porque, é assim, o tema ali é um pouquinho difícil. Não é que é difícil, é que tem muitas regras. Quando eu falo em recurso, em receita, eu trouxe ela fechada. Mas a receita, ela se divide em fontes de recurso. Então, tem fontes de recurso próprio, fontes de recurso vinculada. Então, eu não posso usar toda a minha receita para qualquer tipo de despesa. Ela tem que ser respeitada as suas fontes de recurso. Então, às vezes, a gente vê um volume tão alto de receita, a gente arrecadou muito bem, mas muitas receitas também são vinculadas, que eu só posso utilizar para algumas destinações específicas. Então, com os nossos recursos próprios, a gente foi mantendo esse equilíbrio e liquidou 78% do que podia, do que estava disponível. Porque eu ter orçamento disponível não quer dizer que eu tenho financeiro suficiente, porque aí eu tenho que respeitar as fontes de recurso. Então, a gente considera aqui também que a gente manteve o equilíbrio das contas e conseguiu acompanhar a meta de despesa. Aqui é a despesa só da prefeitura. A gente executou 85% do orçamento que estava disponível para as despesas correntes, para as despesas correntes, que é o custeio. E as de capital, elas são mais vinculadas. Aí é de acordo com o ingresso. Então, essa a gente executou 45%. Então, no orçamento da prefeitura, do que estava previsto, a gente executou 77% da despesa. Tudo isso fazendo parte de um ano bem difícil, de um contingenciamento, controlando a despesa para fazer os investimentos necessários no enfrentamento da COVID. E aqui é o nosso resultado. Então, a gente teve de receita 2B855078623 e de despesa empenhada 2B792975688. Então, a gente teve um superávit orçamentário de 62 milhões, primando pelo equilíbrio, que é o que dispõe a lei de responsabilidade fiscal entre receita e despesa. A terceira meta é o resultado primário. O resultado primário, ele é definido pela diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzidas receitas e despesas de natureza financeira. Então, o que é o resultado primário? Como objetivo da apuração do resultado primário? É o poder de arrecadação do município, é quanto o município consegue arrecadar de forma a manter as suas despesas primárias, o seu custeio, e ainda honrar com o compromisso da dívida. E fazer isso só com as receitas próprias, só com o seu poder de arrecadação, sem operação de crédito, sem alguma intervenção financeira. Então, o município de Osasco, ele vem apresentando nos últimos anos superávit primário. O que quer dizer? Que a gente tem condições de arrecadar de forma a manter todo o nosso custeio e ainda honrar os compromissos da nossa dívida. Quando foi criado o resultado primário, o objetivo da criação, quando trouxe esse tema para a lei de responsabilidade fiscal, foi pelo alto número de endividamento do município. Então, assim, é uma forma de controlar a dívida, de saber que eu tenho receita suficiente para cumprir com o meu custeio e honrar os meus compromissos financeiros e a minha dívida. Aqui tem os conceitos de receita primária, é a receita orçamentária total, excluídas operações financeiras, alienações de bens e operações de crédito. É a despesa pura que a gente fala, que é o poder de arrecadação. E a primária também, é a despesa orçamentária total, excluídos juros, encargos financeiros e amortização de dívida. A gente previu quando projetou o anexo de metas da LDO para 2020 e a própria LOA, a gente previu um cenário de maior dificuldade, que a gente teria um déficit primário. De acordo com a metodologia do cálculo, normalmente na LDO a gente prevê o déficit, a gente prevê o pior cenário, mas isso nunca ocorreu. Então, nos últimos anos a gente sempre tem o superávit primário, a gente consegue manter o custeio, fazer os investimentos e cumprir com as nossas obrigações perante a nossa dívida. Então, a gente teve um resultado primário de 127 milhões ao final do terceiro quadrimestre de 2020. Então, a gente considera também que é um indicador muito bom. Ao final, quando a gente terminar de explicar essas metas, a gente vai falar com o intuito do governo também de manter esses números saudáveis. E aqui é um número muito bom, é uma meta muito boa. Além de tudo que a gente cumpriu, a gente teve um bom resultado e conseguiu arcar com todos os nossos compromissos. A quarta meta é o resultado nominal. E ele representa, o que é o resultado nominal? Ele mede a evolução da dívida. O objetivo dele é medir a evolução da dívida de um período em relação ao período anterior. Então, vocês estão vendo que o resultado primário, o resultado nominal e a própria dívida em si era a preocupação na época que foi autorizada e que foi publicada a lei de responsabilidade fiscal pelo alto índice de endividamento dos municípios. E aí, é um outro indicador muito bom que o município vem. A gente vai ter uma comparação dos três últimos exercícios mais à frente também. A nossa dívida ela tem uma dívida muito antiga também e grande parte dela ainda é o Precação e os precatórios mas a gente vem diminuindo nos últimos anos. Tem se investido bastante juntamente com a secretária com a PGM Procuradoria Geral do Município tentando as câmaras de conciliação. A gente vem aumentando também o valor de repasse dos depósitos para o Tribunal de Justiça para fazer as baixas de precatório. Mas de maneira geral a gente vem numa evolução muito grande em cumprimento com esses números com a dívida com a responsabilidade. Apesar de ser um número alto é uma dívida controlada é uma dívida que está de acordo com os limites e a gente em relação a 2020 ela diminuiu em 103 milhões. mesmo com as novas inscrições mesmo sendo um ano difícil em que algumas dívidas a gente não pagou porque de acordo com a lei quando aconteceu a pandemia o governo para dar esse auxílio aos municípios ele fez a lei 173 e ele colocou também muitas limitações para os municípios até o final de 2021. E algumas coisas ele também ajudou que era a prorrogação de algumas dívidas. Mas ainda assim a gente conseguiu diminuir esse valor alto em 103 milhões 304 e 308 então é um indicador muito bom também. A gente previu que diminuiria a dívida em 218 milhões no exercício de 2020 mas a gente conseguiu diminuir 103 milhões ainda assim é um número muito bom considerando o cenário do exercício. Aqui principalmente o que aconteceu? a prorrogação de algumas dívidas como eu disse a lei 173 ela previu algumas coisas a gente continuou mantendo principalmente a do precatório essa continuou sendo feitas transferências e algumas dívidas também aqui quando a gente previu nesse cenário de 218 a gente também considerava que os recursos da operação de crédito entraria tudo no exercício então quer dizer a gente começaria a pagar antes e o que não ocorreu. Então parte disso é um pouco pela prorrogação das dívidas de acordo com a lei 173 e por conta da operação de crédito que a gente não começou a pagar no exercício de 2020 porque atrasou o cronograma mas ainda assim a gente diminuiu a dívida em 103 milhões 304 e 308 A última meta é a dívida consolidada líquida que é o número que eu trouxe no último slide então o que é a dívida? é toda a dívida da prefeitura deduzida as disponibilidades de caixa aplicações financeiras e demais averes a nossa dívida se você for ver a evolução ela os limites são estabelecidos também na lei de responsabilidade fiscal e no artigo 3º da resolução 40 do Senado Federal e eu vou um pouco à frente para falar da receita corrente líquida a receita corrente líquida ela é o nosso denominador para os limites da dívida e para os limites com gasto de pessoal então eu vou um pouquinho à frente apresentar esse denominador que é a RCL para a gente voltar e ver essa evolução da dívida nesse quadro então o artigo 2º do inciso 4 o inciso 4 do artigo 2º da LRF ele fala que a receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias de contribuição patrimonial serviços industriais transferências correntes e outras receitas correntes deduzidas transferências constitucionais ilegais aqui é o Fundeb acumuladas nos últimos 12 meses então todas as receitas correntes deduzido o Fundeb ele forma a receita corrente líquida e a receita corrente líquida ela é o denominador para a apuração dos nossos limites como a receita vem crescendo muito nos últimos exercícios o Osasco ele vem surpreendendo muito a partir de 2016 os anos de 2014 2015 foram anos muito difíceis que a gente teve muito problema com a arrecadação em que parou de vir muitos recursos também de transferência e a própria arrecadação do município mas aí a partir de 2016 ela vem numa crescente e a gente tem se sentir assim como profissional eu acho que como morador como legislador tem que sentir muito orgulhoso porque é um município com alto poder de arrecadação é um município que sobrevive e renasce eu vejo assim como um renascimento a partir de 2016 dessa arrecadação é lógico com todo um trabalho eu não estou defendendo só os de carreira mas toda a equipe técnica os legisladores também então foi um trabalho muito em conjunto nos últimos anos para captar também empresas para o município foi um trabalho muito bonito a partir do exercício de 2016 e que conseguiu trazer nessa evolução nos últimos anos e aqui é nítido que dá para ver essa evolução da receita corrente líquida então ela aumentou saindo de 2018 2.107.028.319 para o final de 2020 2.521.394.991 com arrecadação boa ela diminui também os percentuais dos limites impostos pela lei então a gente vai voltar no quadro da dívida para ver esse comparativo então a receita corrente líquida como denominador em relação à dívida a gente está hoje com o limite de 31,30 com o percentual de 31,37% o limite que é permitido pela lei o limite de alerta é 108% hoje a gente o município poderia dever 2.723.000 a gente está muito abaixo desse limite a gente está em 790 918 339 e aí dá para ver a diminuição em relação aos outros exercícios em 2018 46,22 em 2019 36,09 aqui cabe um ponto de atenção nossa dívida ela é monitorada a gente acompanha o Bruno está bem à frente agora e com a Daniela aqui também diretora das dívidas públicas aqui da subsecretaria do tesouro trabalhando com as questões do precatório então eles estão bem por dentro disso então assim apesar de ser um número alto o percentual está muito abaixo porque a nossa arrecadação é muito boa mas ainda assim é válido dizer que a gente vem diminuindo em torno de 90 milhões 100 milhões por ano mas ela esse percentual fica abaixo porque a nossa arrecadação é boa e ela é o denominador então hoje é um número muito saudável em torno de 31,37% de endividamento em relação ao que é permitido pela lei a RCL eu já expliquei e aqui eu acho que é o grande ponto também que é a despesa com o pessoal ela também teve suas limitações através da lei 173 que foi a lei que trouxe o auxílio para o município e aqui é a evolução a despesa com o pessoal ela vem aumentando mas o nosso percentual em relação a nossa arrecadação ele está em limites muito abaixo dos limites de alerta a gente em relação a 2019 a despesa ela aumentou 22 milhões em percentuais ela aumentou 0,21 porém em relação a arrecadação ele continua ele continua um número muito baixo em relação ao limite de alerta que é 51,30 que é o limite definido também na lei de responsabilidade fiscal todos esses números apresentados o número de receita a despesa resultado primário resultado nominal e dívida é para que o município mantenha uma saúde financeira ele consiga equilibrar suas contas e possa fazer os investimentos necessários e manter o custeio o próprio custeio da máquina pública e de todo o município e fazer os investimentos necessários eu já falei isso em outras audiências e vem frisar que esses números eles são feitos de acordo com os manuais do Tesouro Nacional com a STN nós somos regidos pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Secretaria do Tesouro Nacional o Tribunal de Contas acompanha quadrimestralmente eles nos auditam quadrimestralmente acompanha essas metas a gente justifica quando não está de acordo foi o que aconteceu com a receita de capital em um ano atípico como um ano de pandemia esses números são números muito bons por essa saúde financeira nós temos uma boa nota também no CAPAG que é também do Tesouro Nacional que mede a capacidade de pagamento dos municípios então nós estamos pertíssimo da letra A nós somos B mais hoje e a gente por muito tempo teve como letra C e o CAPAG na verdade quando a gente precisa de uma operação de crédito o STN dá a garantia de que o município tem boa saúde financeira para conseguir quitar com essa operação então foi isso que nos respaldou nessa última operação de crédito que a gente conseguiu essa boa nota no CAPAG a gente está partindo para a nota A então assim em termos de números de acordo com os manuais técnicos da STN do Tribunal de Contas Osasco está num cenário muito bom tem uma nota muito boa também no índice de efetividade da gestão municipal do tribunal aqui de São Paulo mas isso não quer dizer que os anseios da população e da própria legislatura estejam aqui nesses números porque às vezes a população ela espera um atendimento mais específico em outra área então assim esse número ele traz a saúde fiscal do município ela disse poxa esse município ele está cumprindo com as suas metas que estabeleceu ele tem uma boa arrecadação ele tem a responsabilidade com a sua despesa ele paga a sua dívida isso não quer dizer que todos os anseios que a população tem de saúde educação políticas públicas estejam aqui porque aí são questões de governo mas os números de acordo com os nossos reguladores são cumpridos a gente considera que a gente vem cumprindo não só esse último exercício que foi um exercício muito difícil mas também nos últimos cinco anos então aqui Osasco apresenta uma boa saúde financeira um bom equilíbrio das contas eu acredito que é isso que vai continuar também e aí a gente está à disposição para os questionamentos agora e também para fazer dessa nova legislatura e dessa nova gestão aqui a parceria de vocês a gente está aqui aberto também para ter essa parceria de melhora do que vocês que estão vindo novos agora para a legislatura às vezes de apoio estão retornando então a Secretaria de Finanças na figura do Bruno na minha figura também subsecretária do Tesouro na da Elane subsecretária da Receita e do Alex que é o subsecretário do TI a gente está aberto para essa parceria eu sei que geralmente é nas audiências que tem oportunidade da gente conversar mas vocês têm a porta aberta aqui também dentro da Secretaria e eu sei que o tema ele é os termos utilizados eles não são tão fáceis mas vocês vão se familiarizando e a gente também está aberto para as considerações muito obrigada muito obrigada Karine pelas suas considerações pela sua apresentação muito bem detalhada muito bem didática explicativa de fato para nós novatos facilita bastante essa nova didática e a gente também traz transparência como o secretário Bruno Mancini disse para o nosso público para quem está em casa para que tenha um pouco mais de facilidade e a gente acaba desmistificando um pouco essa questão complexa que é que são as contas públicas que de fato são mesmo mas vocês de uma maneira bastante didática como eu disse conseguiram transformar isso de maneira que a gente ficasse bastante bastante feliz com os resultados e principalmente com o crescimento financeiro da nossa cidade nós tivemos um momento bastante difícil estamos vivendo um momento bastante difícil de pandemia estamos acompanhando as dificuldades de todos os outros municípios e para nós é uma grande alegria saber que Osasco continua em constante crescimento nós tivemos aí um crescimento de quase 8% de receita como apresentado pela Karine isso é motivo de comemoração muito obrigada Karine muito obrigada aos vereadores eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer algum comentário gostaria de fazer o uso da palavra fazer alguma pergunta tirar alguma dúvida por gentileza fiquem à vontade se quiserem utilizar o chat eu acho que fica fica mais fácil para avisar que precisa falar e a gente dá a palavra pela ordem presidente Elza questão de ordem nobre vereador Belva Teruel aproveitando para dizer que seja muito bem-vindo a essa casa que sempre foi tua fique à vontade para fazer suas considerações certo Elza eu quero que agradecer a oportunidade de estar aqui obrigado Elza cumprimentar aqui o nosso secretário Bruno Mancini grande Bruno cumprimentar o Julião da secretária enfim cumprimentar a Karine os vereadores que estão aí acompanhando um grande abraço a todos só efetivamente a gente está acompanhando aqui um pouco de lado fazendo mais alguns trabalhos aqui mas a gente sabe que é um momento difícil um momento aí de pandemia que havia uma preocupação muito grande que sempre a gente vê que a arrecadação acaba diminuindo efetivamente em várias outras cidades acabou diminuindo e Osasco continuou graças a Deus nesse crescente nesse desenvolvimento então só cumprimentar toda a equipe aí da Secretaria de Finanças quero aproveitar também deixar aqui um abraço com todo o respeito o Bruno sabe disso que é o atual secretário mas também deixar um abraço aí para o nosso ex-secretário de Finanças Pedro Sotero que é o nosso presidente lá também do Democratas que também vinha fazendo um trabalho muito forte junto à Secretaria de Finanças que ajudou colaborou muito para que isso acontecesse na nossa cidade e agora tenho certeza o Bruno lá ainda vai dar a continuar vai fazer um belo trabalho a gente tem muita confiança no trabalho do Bruno e com a equipe maravilhosa que tem lá o Julião na Secretaria de Finanças com certeza a cidade de Osasco só está evoluindo crescendo se desenvolvendo cada dia mais e a equipe é muito boa e eu tenho certeza viu Elza a gente é até difícil comemorar eu sei que é uma forma de se expressar né Elza mas como é um momento triste a gente fica preocupado com isso mas vamos aplaudir comemorar assim de uma maneira interna e efetivamente parabenizar as pessoas que estão no comando da Secretaria de Finanças enfim para que esse trabalho continue cada vez mais tá bom parabéns Bruno parabéns Elza eu agradeço a oportunidade Obrigada excelentíssimo vereador Débio Teruel pelas suas palavras temos mais alguém que gostaria de falar fazer uso da palavra questão de ordem presidente questão de ordem nobre vereador Julião quero também aqui né desejar boas-vindas aqui ao nosso nobre amigo vereador Débio Teruel né que já esteve nessa casa há muitos anos e veio aqui também para contribuir né com novas ideias aí para a gente melhorar a qualidade de vida do nosso povo e melhorar a nossa cidade quero saudar aqui o Bruno Mancini que é o secretário de finanças de Osasco né o nome dele saudar a todos né a Karine todos aí da secretaria e também que você leve um abraço ao nosso prefeito né fala para ele que a casa aqui sempre está disponível para trazer informações alguns projetos para que os nobres amigos aqui dessa dessa casa apreciem e dêem andamento o mais possível aí para a gente ter um uma um resultado favorável para a população momento difícil né com a pandemia do Covid-19 e mesmo assim secretaria de finanças veio aqui na audiência pública demonstrar uma uma clareza né de resultado que com certeza vai ter outras audiências e com certeza a gente vai conseguir avançar muito mais e avançando na secretaria e avançando aqui nessa casa com certeza quem mais ganha com isso é a população forte abraço e parabenizar aqui também né a comissão de economia e finanças e parabenizar aqui pelo andamento dos trabalhos da nossa presidente Elza Soares forte abraço a todos e até breve eu brinquei ontem na audiência pública que ia mudar meu nome para Elza Soares aliás é maravilhosa uma negra cantora para mim é uma honra sempre ser comparada a ela mas Elza Oliveira carrega o sobrenome do meu pai com muito orgulho né bom eu gostaria de encerrar então as atividades eu acredito que ninguém mais queira falar tem mais alguém Ana Paula questão de ordem perfeito questão de ordem nobre vereadora Ana Paula Rossi líder do governo fique à vontade muito obrigada eu quero apenas registrar aqui os parabéns a comissão de finanças que tem a vereadora Elza como presidente o vereador Julião também que é membro da comissão e agradecer a presença do secretário Bruno né o nosso secretário de finanças também dizer que é muito importante essa audiência pública de prestação de contas né do que está acontecendo que aconteceu agora pela manhã e parabenizar a Karine pela apresentação como sempre uma apresentação super didática de fácil entendimento né dados que são tão complexos que muitas vezes a gente tem dificuldade por não ser da área para entender e ela consegue passar de uma forma extremamente didática parabéns Karine você tem com muita competência e parabenizar o prefeito Rogério Lins por ter a prensa de tantas responsabilidades pessoas tão comprometidas e sérias e competentes como nosso secretário Bruno e a Karine e a Câmara está sempre à disposição e eu sei que vocês também lembrando que apesar da audiência pública vocês sempre estão abertos para qualquer dúvida que os vereadores possam ter isso para a gente é muito importante essa transparência do governo do prefeito Rogério Lins é que faz a diferença na cidade de Osasco muito obrigada e parabéns a todos pela condução muito obrigada vereadora e líder do nosso governo Ana Paula Rossi mais alguém gostaria de fazer uso da palavra questão de ordem presidente Adalto Toton então parabenizar a Karine que foi muito esclarecedora simples como disse a Ana Paula bem didática né parabenizar você Elza Elza Oliveira né pela extraordinária condução dessa audiência pública falar para o nobre vereador Delbo Teruel bem-vindo de volta a casa né e o Bruno que é o nosso secretário de Finança bem esclarecedor também e eu acho que hoje quem ganhou foi a população quem ganhou foi a vereança dessa casa os funcionários também que às vezes gera muita dúvida e a Karine ela foi muito esclarecedora parabéns a todos tá bom obrigado Elza parabéns também muito muito didática também tá legal obrigado muito obrigado excelentíssimo vereador Adalto Toton um querido obrigada a todos pelas considerações estamos muito felizes aqui nessa casa por estarmos trazendo aí transparência ao nosso governo e fazer com que as pessoas entendam que a política ela é ela não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo pensa e dá sim para a gente transformar isso de uma maneira bem mais fácil bom mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra acredito que não como não temos mais nenhuma pergunta e também nenhum questionamento chegou via internet nós vamos encerrar essa sessão eu gostaria de agradecer ao prefeito Rogério Lins por ter sido nosso parceiro aqui no legislativo apesar da independência dos poderes nós temos feito um trabalho em conjunto e nós acreditamos que é só assim que nós faremos Osasco de Osasco uma cidade cada vez melhor agradecer ao secretário Bruno Mancini que está aqui presencial fazendo esse trabalho gigantesco Bruno que era secretário da Secretaria de Planejamento também fez um trabalho excepcional no planejamento e agora vem contribuir na Secretaria de Finanças junto com essa equipe maravilhosa junto com a Karine que fez um trabalho excepcional aqui parabéns Karine muito orgulhosa das apresentações que você fez aqui e obviamente não deixar também de agradecer ao Pedro Sotero que deixou essa pasta para assumir a pasta de habitação e tenho certeza de que fará um excelente trabalho lá também em nome da Karine agradecer toda a equipe da Secretaria de Finanças não é fácil a responsabilidade é imensa mas vocês são competentes e carregarão isso da melhor maneira possível quero agradecer ao meu amigo e vereador Julião por ter secretariado esse trabalho parabéns obrigada pela parceria a todos os membros da Comissão de Economia e Finanças vereador Fábio Chirinhã vereador Batista da Comunidade e vereador Ralf Silva na medida do possível temos tentado aqui desempenhar esse papel que é de grande responsabilidade mas faremos isso com o maior carinho para honrar a confiança do nosso povo de Osasco que votou em nós e fez com que nós tivéssemos essa oportunidade de estar à frente aqui dos trabalhos bom agradeço também a toda a imprensa ao público que participou por videoconferência dessa audiência pública que ficará disponível no Youtube agradeço também a sessão de comissões pela organização e a realização dessa audiência pública e aos assessores dos vereadores que também colaboraram e colaboram muito para a realização desse evento um bom dia a todos está encerrada essa audiência pública e a todos